Eu venho tentando falar com você. Tentei através daquela música que você ouviu, mas não entendeu. Tentei falar com você através daquele sonho que você não conseguiu interpretar. Tentei falar com você através daquele livramento, mas você nem ligou. Então hoje eu vim aqui pra poder te falar. Te prepara, que vem vindo uma bênção pra você. Dessa de tirar o chapéu. Te prepara, que aquele teu sonho vai tomar forma. Te prepara, que já foi liberado na espiritualidade. Já tá tudo certo. É seu e você vai levar. E aqui você sabe que não tem conversa fiada. Aqui tem mensagem do universo pra você, respondendo as suas orações. Então o seu sonho vai nascer. Vai nascer a sua casa própria, vai nascer a sua viagem dos sonhos, vai nascer a sua gestação, vai nascer o seu casamento, vai nascer o que você quiser. Apenas recebe e tome posse. E aqui nós não temos conversa fiada. Temos mensagem do universo entregue pra você. Se você me der a honra de me seguir nas redes sociais e no Instagram, eu estou como arroba lelecocriandouniverso. No blogger como upaleleoficial, tiktok kawaii lelecocriandouniverso. E no YouTube lelecocriandouniverso. Olhinhos atrativos, afirmativos e afirmações individuais. upaleleoficial arroba gmail.com Beijo, beijo, tchau, tchau. Namaste xalom. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Beijo. E até o próximo vídeo.